Hoje, segunda-feira, 26 de agosto, temos a chegada da lua minguante no grau 3 de gêmeos. A vigência dessa fase da lua minguante vai até dia 2 de setembro, quando entra a lua nova a 11 graus de virgem. A lua nova lá no 2 de setembro. Aqui, estamos com a lua minguante a 3 graus de gêmeos, alinhadíssima com Plutão. Olha que resultado bacana que isso dá. Limpe a área. Vamos lá, essa é a dica da semana com a lua minguante. Aproveite a energia redutiva dessa fase da lua, da lua minguante, e a maestria de Plutão para eliminação, para descartar o que você vem acumulando e o que tiver em excesso, ocupando, consumindo espaço demais na sua cabeça, no seu coração, na sua alma, nas suas horas, no seu orçamento e, principalmente, nos HDs da vida. Limpe a área. É momento de podar para renascer na lua nova. Não tem aquela coisa de cortar as pontas do cabelo para que ele cresça mais forte? Pois é, é o caso. Dê um tempo no que vem te afligindo para fazer um detox, uma descontaminação, e retomar com o fôlego redobrado na lua nova do dia 2 de setembro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti